E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Mancha, jornalista, comentário esportivo e fã de Jornada nas Estrelas. E tô aqui pra dizer que eu achei muito legal a volta da Frota Estrelar, a nova frota e também a campanha que eles estão fazendo, um pedaço da ação. Clica aí na descrição do vídeo que tem os detalhes pra você apoiar essa campanha que vai ser muito legal pros fãs de Star Trek. Valeu! Tchau!